Oi gente, Maninha passando aqui no canal hoje trazendo mais uma receita maravilhosa vou fazer pra gente hoje aqui gente, pro nosso canal, reproduzir uma receita de um canal maravilhoso o nome do canal Elisange de Evaristo, é um sabão gente, que ela fez aqui, sabão de sal a gente já tem receita de sabão de sal no canal, mas essa receita é usando uma boa quantidade de sal e esse sabão vai ficar assim perfeito, tanto pra estar usando pra louças, como pra roupas, mas pra roupas eu sugiro que eu use um óleo mais novo do que o meu, o meu vou estar usando um óleo aqui que tá bem sujinho, bem escuro e vai ficar específico pras louças, tá bom meus amores? aqui eu tenho 750ml de água fria e aqui eu tenho 300g de sal, que são equivalente a 12 colheres de sopa primeiramente a gente vai dissolver aqui vou reservar pra cá, vou descer pra cá, no final a gente dá mais uma mexida aqui no outro frasco, o Roninha tem 300ml de água fria, são 15 colheres de sopa, meus amores, de soda 96% a 99% vou parar o vídeo um pouquinho pra ela perder os gases ali, tá bom? sozinha, ó vou deixar perder os gases, já volto com vocês gente, voltando aqui, retirei a soda, tá ali, já perdeu os gases mas ela entra daqui um pouquinho aqui na receita, vou mostrar aqui pra vocês olha os 3 litros como está aqui, a nossa estrela do canal, que é a nossa panelinha olha isso, o óleo, gente, ele tá aqui em temperatura ambiente, viu? eu não hornei ele não aqui, 300ml de água sanitária com clorativo mas se for com óleo novo, gente, o óleo vai ficar branquinho, viu? óleo novo, um óleo que torça uma batatinha se mexer com a mão, dá ponto também, demora um pouquinho, mas dá o ponto, tá bom? vamos aqui dar uma tirada do cheiro brabo pronto, vou fazer a soda agora olha isso, totalmente dissolvida e vamos começar a bater com a espuminha aqui, ó, já deu o ponto é muito rápido eu não vou bater muito, porque já deu ponto, já deu espuminha vamos começar a colocar aqui a nossa salmoura aqui, aos poucos colocando aos pouquinhos e batendo, viu? vou aí vou aí Pronto, ó Vou com as forminhas aqui, gente Todas as forminhas eu passei óleo de cozinha, viu? Todas Olha isso Vou encher o restante agora, meus amores Já volto com vocês Voltando aqui, terminei de colocar Olha isso, a nossa bacinha não tem nada Então rendendo aqui 22 forminhas Ou seja, 5,5 kg de sabão Com 3 litros de óleo, né? Que tava bem sujo, bem escuro, né, meus amores? Então a maninha vai ter muito sabão pra tá lavando o louço aqui Com custo muito baixo, né? Agora eu vou deixar ele endurecer aqui Assim que endurecer a maninha volta com vocês, tá bom? Agora, muitos que vão fazer e não tem as forminhas Vai colocar em forma grande Passa o óleo normal e fica de olho pra riscar ele antes das 24 horas Porque senão não vai dar conta de cortar nem Vai virar pedra Firmou, já faz os riscos nele lá e deixa Porque na hora que desenformar os pedaços já tá prontinho, viu? Já vai sair cortadinho Fiquem de olho, viu? Coloca a luvinha, trisca nele já Com 2, 3, 4 horas após que fez Se já endureceu, faz os riscos na forminha e deixa, tá bom, meus amores? Até mais, se que endureceu eu volto com vocês Oi, gente, voltando aqui com a nossa receita, gente Passou uma noite, viu? Deu 24 horas ainda, como eu falei pra vocês Já dá pra desenformar Meus amores, olha aqui, já desenformei tudo Nossa, rendeu muito, né? Então vamos aqui fazer o testezinho da espuma dele Compartilha bastante a receita Nas redes sociais, faça com que a receita chegue mais pessoas No mais, fiquem com Deus